Minha querida Juliana, hoje na mentoria aqui do Virapuru, nós falamos sobre oportunidades de negócios criadas a partir da legislação. E eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que você achou da nossa mentoria, do convívio aí com todo mundo, com todas as dúvidas? E a segunda, o que você aprendeu hoje de relevante que vai dar benefícios para os teus clientes aí como futura profissional internacional em gerenciamento de resíduos sólidos? Bom dia, Gleison. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá de mostrar a riqueza por trás dos resíduos sólidos, abranger aí esse mundo para a gente que até então as pessoas só conhecem resíduos como problema, né? E aí você traz os resíduos para a gente como soluções e não só soluções ambientais como soluções econômicas. E é isso que eu quero levar para os meus clientes e mostrar para eles que dentro daquele problema há uma solução e além da solução ele tem uma grande oportunidade, né? E aí, aprendendo e aplicando a sua fórmula da riqueza, a gente pode mostrar aí, né? A partir da lei da 12.305 que no artigo 9, né? A gente tem a ordem de prioridades para o aproveitamento do ciclo do nosso produto e aí, dentro disso, a gente pode aí fortalecer a importância estratégica além da destinação correta dos nossos resíduos. Então, isso aí é de uma riqueza profunda de conhecimento e vamos colocar em prática aí, botar, mostrar que aí tem solução solução econômica sustentável. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.